Olá pessoal da Escola Municipal Dona Pompilha, aqui é o professor João Canalho, coordenador da Oba e da Mota Brasileira de Foguetes, a Mobfog Escola Dona Pompilha de Curitiba, Paraná. Ah, estava esquecendo, agradeço aí a Zeni das dores por ter postado o vídeo aqui no concurso, gostei muito aí das entrevistas, ou das garotas entrevistadas, né, garotinho, muito pequenininho, falou muito baixinho, não deu nem para ouvir direito, entendeu? E ao final, né, a coordenadora explicando que até ela aprendeu, sim, todos nós aprendemos no processo, por isso que é importante participar, e pelo visto são do ensino fundamental, e estavam concorrendo com alunos do ensino médio, claro, mais experiência, né, então o pessoal do ensino médio acabou aí ganhando o prêmio, né, mas o importante é participar e não desistir e persistir, isso vocês fizeram muito bem, gostei muito de ver aí o cartaz da Oba, atrás das pessoas que estavam sendo entrevistadas, né, com os planetas, em escala, ou quase em escala, estava muito bom, gostei muito, né. Aí Letícia estava com receio de fazer a prova da Oba, é normal, o importante é não desistir, mesmo com receio, com a ajuda da professora, vai em frente, que vai aprender e não vai ter mais receio. 2018 não vai ter nenhum receio, já vai saber tudinho sobre o que fazer, como fazer a prova da Oba e da amostra brasileira de foguete. Aliás, o vídeo de vocês falou mais sobre a Oba do que sobre a amostra brasileira de foguete, e no entanto, ele veio classificado para concorrer entre os vídeos da amostra brasileira de foguetes, talvez aí vocês tenham levado uma desvantagem. Em algumas cenas também filmaram com o celular na posição vertical, e o certo é filmar ele, filmar sempre com o celular na posição horizontal, né, a imagem fica melhor e tal, não fica com as faixas pretas na lateral, tá bom? Pois é, estava esperando ver alguns lançamentos de foguetes, né, no vídeo de vocês, mas vocês acabaram falando mais da Oba e não da amostra brasileira de foguete, tá bom? Então, de qualquer forma, parabenizo aí a todos os alunos que participaram das entrevistas, que participaram da Oba e da Amostra Fog, professora, né, que organizou as atividades da Oba e da Amostra Fog aí na Escola Dona Pompilha, em Curitiba, Paraná, espero que continuem participando em 2018 da Oba e da Amostra Fog, tá bom? Um grande abraço a todos vocês! Tchau! Tchau! Tchau!